olá olá e aqui está a fernanda vidigal essa que vos fala em seu próprio canal trazendo para vocês mais um nível ou um privil então é responder também algumas perguntas que me fizeram nesse último mês dois sobre onde comprar baralho qual o melhor lugar para comprar ai os importados são todos muito caros então depende que a gente chama caro alguns importados são realmente muito caros em território nacional em algumas lojas daqui mesmo o mercado livre mas às vezes a gente pode arriscar ir lá fora e fazer uma encomenda em algumas lojas que trazem de forma importada um a um aí às vezes você inclusive consegue comprar um produto importado com o valor eu diria assim um valor razoável né já que lá fora em geral é um valor tabelado para baralho em torno de 14 no máximo 20 dólares ou euros eu lembro que eu paguei quando eu tive 12 euros enfim é uma coisa que você mesmo colocando em euro você diz a puxa mas é um valor interessante né então se a gente colocar vez 5 vezes 6 da ciência tem 100 reais então por isso mesmo custa 200 nós que vem pra cá né então é tem algumas coisas que qual é a segurança de comprar de plataformas ou de lojas online ou não né mas atualmente tudo online é que são daqui poxa o cara vai entregar aquilo a menos que ele diga que está esgotado e ele já diz na própria venda comprado virá então a simbólica.com é alguém que super confio a místico também tem um mundo místico também que dá onde já comprei e tive os baralhos além do que assim mercado livre para comprar os nacionais saraiva cultura enfim mescla hoje estão todos dentro das americanas magalus submarino né que é o mercado nacional desse a gente pode sem problema comprar que vai chegar às vezes não chega exatamente como a gente gostaria né mas em geral vem bem embalado tudo tem vindo sempre muito bem embalado e de boas quando a gente entra no mercado que às vezes dá um pouco de frio na barriga então entrei em dois nesse começo de ano um foi super indicado que é o do buco depositório é mais que eu ainda não recebi nada e foi meu primeiro pedido de um baralho que se chegar e quando chegar claro eu vou compartilhar com vocês aqui a minha felicidade e ansiedade em chegando e teve essa loja que a loja do tarô da da graziella ferreira né eu não sei exatamente como é que tá o site agora ela falou que tá com algumas dificuldades com ele não sei exatamente que seja mas de qualquer forma ela foi gentilíssima todo o trâmite do site foi corretíssimo entraram em contato avisaram que era uma encomenda avisaram que ia demorar é fizeram todo um rastreamento me colocaram a par do movimento das cartas do baralho né então tudo bonitinho do envio tudo bonitinho na chegada eles vieram separados aparentemente um não dá para ver a localidade de agora tem uma coisa por cima o outro dava para ver que a china né claro tá vindo da china os dois mas super bem embalados vieram exatamente igual numa beguinha dessa esse veio ainda com esse esse material até mais poderoso do que o plástico bolha então protegeu super bem e além do que os dois listados então os dois vem hermeticamente fechados por blister que depois se abre não põe de volta ok e que não tem um lugar para abrir não vai ter que pôr tesoura que vem bem embalestado os dois vieram então são baralhos de tamanho diferente né um é o do tot do tipo não é pequeno é do tamanho meio normal dele tem um tamanho maior que aí já não tinha a disposição esse tamanho maior até tem na internet aqui no brasil né mas tá meio salgadinho então esse daqui eu paguei um preço bem acessível bem de baralho nosso talvez você diga mais de baralho nosso com o livro é tudo bem mas ele tem uma uma criptografia aqui que eu já coloquei já baixei por exemplo o livreto dele então eu vou ter o livrinho original que é o que vinha antes aqui dentro né ele é a caixa de papel então uma caixa de papel até super hermética daquela que assim vai ficar ruim se eu for ficar tentando abrir muito tem que ter uma uninha que a minha tá muito curtinha mas é daquele material que eu amo que é um papel encerado maravilhoso que tem inclusive uma grande elasticidade né mas escorrega assim gente pensa numa coisa escorregadia leve o papel fininho bom de embaralhar uma delícia cores originais tudo muito bonito e perfeito como é na literatura como é no livro como é e deve ser o baralho do alistair crowley se bem que por mais que digam que é dele que é um baralho dark é um baralho pesado não ele foi pesado ele foi de uma loja né de conhecimentos que era a aurora dourada depois ele vai sair vai ficar louco enfim vai ficar diferente né vai seguir o seu próprio rumo mas quem quem desenhou de acordo com o que ele pediu todos os detalhes é a dona frida harris tá então e ela que ainda recebe os direitos autorais então que o alistair já foi faz mais tempo ela também já deve ter ido creio eu certo então uma turma que já tá no andar de cima mas valeu a compra né ela foi muito bem orientada as cartas estão perfeitas ótimas super bom de trabalhar aí na sequência eu queria comprar um líder o rider wait para mim né rider porque é o nome da empresa da época que se uniu com o o eit né com edward para poder é conceber o baralho contudo quem vai desenhar o tempo inteiro esse baralho é todo uma um o melhor trabalho ou a realização da pamela coleman smith né que também fazer a parte da aurora da dourada e que não deu certo como artista como ela gostaria mas ela deixou um legado para a vida dela inteirinha então eu acabei de abrir esse porque ele chegou hoje eu tava esperando os dois chegarem para poder estar conversando com vocês então a gente abre né a caixinha caixinha normal de papelão não é nenhuma caixinha especial não ele vai vir o baralho vai vir com um livretinho aqui dentro então ele tem um livreto interno ainda sedição desse baralho né caixinha normal e aí a gente vai ter o o baralho do eitio mais original possível mas já não é aquele papel que eu tanto amo pouco mais grosso é ele realmente não é encerado ele é com uma plastificação mas muito lisa muito boa muito fininha ó também dá pra dizer que o bicho samba legal então também gostei muito do baralho sabe gostei acho que vai vai me servir porque o meu antigo tá ficando velhinho né e vai marcando então original todas as cartas são exatamente como são a as do eitio é uma cópia claro ok não tem nenhuma novidade então nesse tipo de baralho como do eitio ou do tot não pode ser novidade gente autoria aquela desenha aquele então chegou maravilha né e lembrando que o baralho do eitio é para quem sabe das pegadinhas que ele tem por exemplo ele ele é o único baralho e depois dele um monte de gente que copiou o baralho dele que troca o arcano 8 né de marcelha que é a justiça pela carta da força então 8 vira força e 11 vira justiça no baralho do eitio esse aqui que eu acabei de comprar né no baralho de marcelha nos baralhos antigos nos vovôs nos antigos a gente tem oito a justiça 11 a força a e é isso que vai vigorar inclusive na minha cachola dando aula fazendo numerologia mesmo usando o baralho do eitio eu pra mim força é força e justiça é justiça a justiça tá na oitava posição ea força tá na décima primeira tô mantendo isso na cabeça tá ótimo a grande diferença essa aqui entre esses dois baralhos é que esse é um baralho um pouco anterior a esse esse é um baralho que não vai fazer nenhum casamento ou arrojo no sentido de estar colocando outros elementos que não a nova pictografia ou iconografia que eu acho que a pamela e o eitio contribuíram com muita coisa boa sobretudo contribuíram com os arcanos menores com aquelas historinhas com umas pegadinhas é que eu falo que pois cola então dá para dar para fazer um entendimento sobre os arcanos menores desculpa fazendo uma coisa feia aqui tá vendo a cada arcano menor aqui vai tá então mostrando uma cena né pictórica ou diária com uma significação que você estudando te ajuda a lembrar sobre o que trata então essa carta sejam as 10 numeradas mais as quatro figuras então a grande contribuição do baralho do eitio para o mundo dos tarólogos né foi essa essa inclusão nos arcanos menores então dessa pictografia dessa iconografia diária como se fosse para cada arcano uma historinha e isso ajuda muito para guardar no buclete zinho então vem como sempre vem o que significa cada carta duas ou três jogadas aqui atrás para você poder já sair jogando e lendo te ver mandaram a cru céltica que é a jogada mais tradicional do tarot no mundo né é além do que então o eitio só vai trocar a carta 8 pela 11 11 pela 8 vai incluir nos menores todo esse auxílio por isso mesmo ele vai ser o cara mais copiado a partir daí que poxa não é aquela coisa chata de baralho de jogo comum quase que o marcelia traz aonde não tem nada tem um bastão dois bastões três bastões quatro bastões cinco bastões seis bastões né sete bastões oito bastões só tem bastão ali não tem mais nada tem uma figurinha nenhum apoio nada então o eitio vai contribuir sobre a maneira com a história de ajudar a gente a guardar memorizar os arcanos menores agora o baralho do tote então do nosso querido elester aí eu acho que tem que mergulhar em muito mais informação né ele vai trazer inclusões cabalistas de estudos cabalistas e vai também trazer inclusão dos estudos astrológicos dele e da ordem da aurora dourada para dentro do baralho e para a iconografia do baralho então o qual vai criar um baralho 100% original na praticamente a gente até com nomes diferentes e tudo se a gente for pensar no qual é e no marcelia eu diria que o marcelia é vai ficar para depois vai ficar para o passado na visão do qual é o que importava era seguir adiante tanto achar que o full tá no começo acho que tá nas viradas aqui isso então veja ele vai trazer uma mudança drástica no desenho mesmo do que que é um mago do que que é a o louco ata de ponta cabeça né gente cara assim não dá do que é a a imperatriz a sacerdotisa enfim e aí a de estudar um bocadinho mais porque ele vai trazer a letra hebraica que ele considerou ele vai trazer aqui embaixo também o o símbolo astrológico se planeta o signo que ele considerou mas aí é um estudo a parte inclusive é quase um estudo que eu sigo esse baralho ou ou não lido mais com nada porque ele não é o único e nem todo mundo seguiu ele então você tem outras escolas que vão olhar as letras hebraicas uma organização diferente bem como com a questão é astrológica também vão ter controvérsias mas boa parte vai aceitar a proposta astrológica que ele faz nos nos baralhos vendoros então isso eu acho que dá pra dá pra é indicar né o trabalho da loja do tarô da graziella é porque foi muito legal eu me senti super bem atendida mas também continua indicando os nossos baralhos nacionais eu acho que nem todos eles estão tão terríveis assim então dá para trabalhar né se eu ainda fizer alguma compra de carta ainda vou incluir aos poucos aqui o que que é cada um dos tarôs até para vocês verem se interessa não interessa não é a fernanda quantos baralhos eu tenho que ter bom aí é uma questão muito relativa eu diria que pelo menos para trabalhar legal se você tá começando você precisa de um baralho de 22 cartas começar é o começo de todas as coisas e e aí pode ser o de marcelha gosto demais começar sempre com de marcelha e com o confesso que eu indico para as pessoas para começarem com de marcelha porque é uma forma de você conhecer a base né conhecer o princípio das coisas aí depois você pode seguir para outros baralhos de 22 então eu diria que os outros que vem depois que o eit já de cara o outro que vem depois no sentido da aquisição esse já vale a pena comprar inteiro né 78 então eu já tenho que dominar os 22 maiores e 56 menores mas os próprios menores do eit já te ajudam dando os pitacos pela própria imagem na você consegue simbolicamente compreender o que tá ali tá jóia então se você gostou desse bate-papo você gostou dessa ideia né deixa um like deixa uma fala uma pergunta estamos aí também para interagir né no canal e compartilha com quem gosta de baralho gosta de tarot né tá valendo essas duas dicas do buco depositório da loja do tarot para trazer de fora e também tá valendo a simbólica.com miste que fé e outras tantas né acho que não é miste que fé não miste que fé é miste que fé né é miste que alguma coisa que agora vai fugir que também trabalha com o tarot super bem além dos nacionais falou um beijo no coração de quem tá do outro lado tem a próxima e até a próxima